olá hoje vamos aprender a usar o acessórios notas auto adesivas no windows 8 ele normalmente não aparece aqui na lista de programas então nós vamos aprender a localizá lo onde é que fica guardadinho escondido que é notas auto adesivos vem aqui clica em pesquisar coloca o sti de stick note você coloca o sti já aparece notas auto adesivas botão direito fixar na tela inicial fixar na barra de tarefas como o próprio nome indica vai fixar na barra de tarefas e ficar fixo aqui no caso já está aberto de uma vez estei notas auto adesivas botão direito abrir uma nova janela executar com uma nova janela ele vai abrir uma outra janela como já está aberto né ele não vai abrir mas a idéia estei notas auto adesivas botão direito executar com uma janela não estresse abrir o local de arquivo vai abrir onde ele está onde se encontra eu quero mandar ele pra clicar aqui envio tá aqui ó trabalhar com a notas auto adesivas é bem fácil e clica a outra nota quer criar outra nota vai ter esse maiozinho vai criando quantas notas quiser é um recurso interessante para fixar lembretes na tela do computador e por hoje é só pessoal espero que tenham aprendido um pouco mais e até a próxima e aí